RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre o jacobiano, ou, sendo um pouco mais específico, a matriz jacobiana, também chamada algumas vezes de determinante associada. Primeiro, vamos falar sobre o conhecimento base, no qual eu estou assumindo que você tenha, pois, para entender o jacobiano, é necessário já ter uma base na álgebra linear, e, em particular, matrizes e transformações no espaço. Então, primeiro, vamos ter uma matriz aqui. Será 2 e 1, 3 negativo e 1. Quando digo transformação no espaço, eu quero dizer que você pode multiplicar a matriz por algum vetor bidimensional xy, e isso vai nos dar outro vetor bidimensional. Neste caso, 2 e 1, e 3 negativo e 1. O que vai nos dar aqui é 2x mais 3 negativo vezes y, e depois 1x mais 1 vezes y. Este é o novo vetor bidimensional em algum lugar no espaço. Mesmo que você saiba como calcular ele, ainda há espaço para se aprofundar no entendimento geométrico do que realmente significa pegar do vetor xy ao vetor 2x mais 3 negativo y e 1x mais 1y. E um desses entendimentos mais aprofundados se chama transformação linear. O que eu vou fazer aqui é mostrar para você como essa transformação em particular se parece na esquerda, em cada um dos pontos nesta grade azul. Vamos falar para o computador. Ei, se este ponto é xy, quero pôr ele para 2x mais 3 negativo y, 1x mais 1y, e vai parecer com isso. Todos os pontos no espaço se movem e termina nesta situação aqui. Tem uma série de coisas importantes para se notar, mas a primeira delas é que todas as linhas da grade se mantêm paralelas e espaçadas de forma equivalente. E elas se mantêm em linhas, não são curvadas de algum jeito. E isso é legal, mas bem legal mesmo. E também esse é o jeito geométrico de pensar sobre esse termo, essa ideia de transformação linear. Outra coisa para se notar aqui é que temos esses dois vetores destacados, o vetor verde e o vetor vermelho. Se voltarmos um pouco, estes são os que iniciaram como vetores base. O vetor verde é 1 e 0, 1 na direção x e 0 na direção y, e o vetor vermelho é 0 e 1. Nesta transformação, onde a matriz é multiplicada por cada um dos vetores do espaço, se olhar onde eles vão parar, neste caso, o local onde o vetor verde para, ele agora tem as coordenadas 2 e 1. Isso corresponde ao fato que a primeira coluna de nossa matriz é 2 e 1. O segundo vetor, que começou como 0 e 1, ele termina nas coordenadas 3 negativo e 1. Isso corresponde ao fato que a próxima coluna é 3 negativo e 1. É bem fácil de se ver o porquê dessas informações serem verdadeiras. E aqui, eu irei multiplicar esta matriz. E é bem fácil eu compor esta matriz, já que conseguimos ver ela aqui, 2 e 1 e 3 negativo e 1. Mas para ver o porquê de estarmos pegando os vetores base e colocando em colunas desse jeito, quando você multiplica por 1 e 0, olhe onde isso nos leva. Então, é 2 vezes 1, que será 2, e depois 3 negativo vezes 0, que será 0. E aqui, será 1 vezes 1, então, será 1. E esse, então, 1 vezes 0, somando 0. Já que o 0 está ali, os únicos termos que realmente importam são estes nesta primeira coluna. Igual, se pegarmos esta mesma matriz, 2 e 1 e 3 negativo e 1, e multiplicarmos por 0 e 1 pela segunda base de vetor, o que vamos conseguir é 2 vezes 0, então 0, mais aquele elemento na segunda coluna, então 1 vezes 0, outro 0, mais 1 vezes 1, mais aquele 1. E, de novo, é como se o zero derrubasse todos os termos das outras colunas. Daí, como foi dito, geometricamente, o significado da transformação linear é que as linhas de grade permanecem paralelas e, equivalentemente, espaçadas. E quando você começa a pensar um pouco nisso, se você souber onde estes dois vetores vão parar, isso vai travar no lugar onde a grade inteira deve ir. E deixe-me te mostrar o que isso significa e como isso corresponde. Talvez, há uma definição diferente do que você ouviu sobre a transformação linear. Se temos uma função 1 e ela vai receber um vetor e soltar outro, é dito, linear se satisfaz a propriedade quando você pega a constante vezes um vetor. E o que isso produz é a mesma constante vezes qualquer coisa que tenha acontecido quando você aplicou a transformação ao vetor. aqui não é escalar, então estamos aplicando essa transformação para um vetor escalar. E, evidentemente, é o mesmo que escalar a transformação do vetor. De forma parecida, a segunda propriedade da linearidade é que, se você somar dois vetores e depois aplicar a transformação, será o mesmo que aplicar a transformação para cada um separadamente. Depois, somamos os resultados. Uma das mais importantes consequências dessa definição formal de linearidade é que isso significa que, se você pegar a sua função e aplicá-la para algum vetor xy, conseguimos separar esse vetor como x vezes o vetor de primeira base, x vezes 1 e zero, mais y, e y vezes o vetor de segunda base, zero e 1. E, por causa dessas suas propriedades de linearidade, se eu conseguir separar desse jeito, não importa se eu escalar e somar antes ou depois da transformação. E, também, não importa se eu disser que é x vezes o que for a versão transformada de 1 e zero. E, antes de ver o que isso tudo significa geometricamente, vamos primeiro ter todo o cálculo aqui em lousa, mais y vezes a versão transformada de zero e 1. E, seguindo, para ser mais concreto, vamos pôr no valor de x e y aqui, e tentar pensar sobre esse vetor geometricamente, talvez algo como o vetor 2 e 1. Devemos nos focar neste ponto que está aqui, no 2 e 1, e nesse outro 1. E eu quero que você siga esses pontos para ver onde isso para, e, bem, vai parar em cima. Em termos da grade velha, o original que havíamos iniciado, agora é no ponto 1 e 3, e é ali onde havíamos terminado. Mas, mais importante, eu quero que você note como é, ainda, 2 vezes o vetor verde mais 1 vezes o vetor vermelho. É bem legal essa propriedade, no qual é ainda x vezes qualquer que seja a versão transformada da primeira base do vetor, mais y vezes a versão transformada do segundo vetor. E isso tudo aqui foi só mais uma pequena revisão de tudo que já havíamos visto. O mais importante, que eu quero que você lembre disso tudo, é que quando você tem algum tipo de matriz, você pode pensar nela como uma transformação do espaço, que mantém as linhas da grade paralelas e, equivalentemente, espaçadas. E, também, que esse é um tipo de transformação bem única. E, sendo assim, essa é uma propriedade bem restritiva para se ter em uma função de pontos 2D para outros pontos 2D. Um jeito conveniente de pegar isso é pensar que o local de parada para o primeiro vetor base, aquele que inicia uma unidade para a direita, é representado pela primeira coluna da matriz. E o local de parada para o segundo vetor base, aquele que está apontando uma unidade para cima, é nessa segunda coluna. E, se isso tudo pareceu bem estranho ou, caso você queira aprender mais, temos esse conteúdo em outros vídeos. Mas, para pegar o jeito geométrico da coisa e entender da matriz jacobiana, que é o nosso propósito com isso tudo, essa pequena revisão deve ser o suficiente para continuar. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!